A CIDADE NO BRASIL 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 Tomar cuidado por aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Quem? Adivinco! Pode ter sido qualquer um! É horrível! Nem fudendo! Tchau, 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 tchau! 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 Meu nome é Calyxio. Dani. Eu vou tomar cuidado e vou abaixo. Vou te deixar o mais perto possível. Onde você aprendeu a pilotar? Eu servi o exército com o piloto uns anos atrás. Me expulsaram por ter chamado o capitão de come merda. Eles me chutaram da infantaria. Acontece que sargentos de treino não gostam de levar soco na garganta. Bom saber. Nunca te vi antes. Quando você entrou pra lá, Morales? Espera aí. E disseram que você estava com a lá, Morales. Eu estou fazendo esse resgate como um favor. Eu estou com uma liberdade. O que você pode me dizer sobre a lá, Morales? Sabe aquele pilarejo? Chamam ele de maldito. É sério esse nome? É. Algum espanhol batizou ele em 1400 em Guarana-Curroia. Alguns meses atrás, a humilhante Benítez resolveu proibir as pessoas de entrar na água e pescar. O povo protestou. A Benítez executou metade da cidade. E o que foi que a lá, Morales fez? Rastrearam e mataram até o último soldado que participou da execução. Eu não estou falando de tocaia na selva, não. Eu estou falando de seguir os caras até a casa deles e cortar a garganta enquanto a família dormia. Coisa de assassino. Essa molecada é esperta, coordenada e tem sangue frio. É o que parece. Aquele é o estreito choque. A gente vigia os comboios militares que passam por ali e reporta pra lá, Morales. Parece que a operação deles é bem séria. Essa molecada é firmeza. A Helena é mais organizada que os militares. A Morales ajudou a gente. Quando a almirante Benítez começou a ferrar as nossas famílias, o namorado ferrou eles de volta. Matava qualquer soldado que pusesse um pé nas nossas terras. Em pouco tempo, eles pararam de vir. Ali o navio, não posso chegar mais perto. Já está ótimo. Graças, meu amigo. Boa sorte salvando aquelas pessoas. Boa sorte salvando aquelas pessoas. Não ganhe o suficiente pra estar nesse destacamento. Mas agora é o informado. Fora. Imposiciona. Câmbio. Que? Porra, que lancor. Que coisa mais suave este turno não pode ser. Esta noite eu tenho um quadro. Que coisa mais suave este turno não pode ser. Que coisa mais suave. Mas o que é isso? Às vezes eu me pergunto por que estamos fazendo isso Então tem um de seus guajiros na sua puta boca e me acuerda por que ele levanta todos os pedidos Meu Deus, o Norino me vai reventar Não! Eles estão na frente Isso é giusto! Deixa o baixo então! Tua, bota! Tua, bota, bota! Vamos lá. 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 Tem alguém ali fora. Vamos lá. 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 Vamos lá.